E o Corinthians acaba de perder mais um reforço importante. Vídeo de hoje do canal do Nicola te fala sobre o novo clube de Marcos Acunha, lateral esquerdo da seleção argentina, preciso atualizar sobre o Flamengo. Michael será anunciado em breve e Jorge Jesus afirmou que pretende trabalhar em breve com o atacante. Será que no Fla? Falo também sobre o Botafogo, proposta astronômica por zagueiro do Santos. As últimas do Palmeiras com Flaco Lopes quebrando o jejum. Já o São Paulo está na dúvida, Mário Rui ou Alexandro? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, reforço chileno mais perto do Vasco e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só desejar ótima semana para todos vocês, muita paz, saúde e tudo de bom. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xbet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Estou colocando na tela vários jogos dessa segunda, começando pelo Campeonato Brasileiro, tem Vitória e Cruzeiro. Partida em Salvador, Cruzeiro com time bastante diferente, estou indo no empate. Já no Campeonato Inglês, Leicester e Tottenham. Mesmo jogando fora de casa, o Tottenham é bastante favorito. No Campeonato Italiano, a Juve estreia contra o Como em casa, voa de vitória da Juventus. Para fazer essa ou qualquer outra aposta, é simples, link no comentário fixo, clica, faz o cadastro, só não esquece de utilizar o promo-code Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Lembrando, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade na 1xbet. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e as informações iniciais vêm do exterior. Com times bem mexidos, Boca Juniors e São Lourenço se enfrentaram nesse domingo na Bombonera, vitória de virada do Boca Juniors. Vale a lembrança de que o São Lourenço pega o Atlético Mineiro nessa terça em Belo Horizonte e na quinta-feira também em BH. É a vez do Boca Juniors enfrentar o Cruzeiro. O Nacional do Uruguai, que é adversário do São Paulo na quinta-feira no Morumbis, também usou time misto e empatou em 3x3 contra o River Plate do Uruguai em partida do Campeonato Nacional. Quero falar agora sobre Flaco Lopes, que quebrou uma sequência de seis partidas sem marcar e anotou duas vezes na vitória do Palmeiras por 2x1 contra o São Paulo nesse domingo no Allianz Parque. O Flaco é o artilheiro do Palmeiras na atual temporada. São 18 gols, 5 assistências em 45 jogos. O centroavante de argentino de 23 anos de idade nunca havia marcado tantos gols numa mesma temporada. Seu recorde era do ano de 2021, quando ele ainda defendia o Lanús e marcou 14 gols. É bem verdade que é também um recorde de jogos. Ele nunca havia disputado 45 partidas em um ano. Flaco, que é muito contestado, foi bem contra o São Paulo. Marcou o primeiro gol e fechou a vitória com gol nos acréscimos, subindo mais que o Rafael e que o Arboleta. É bem verdade que nesses seis jogos de jejum, o Flaco chegou a balançar as redes, mas alguns dos gols foram anulados. O maior jejum do centroavante argentino nessa atual temporada foi de 10 partidas sem marcar. E o Palmeiras vai precisar muito dele na quarta-feira contra o Botafogo. Partida de volta, o Verdão precisa reverter a derrota por 2x1. Só para acrescentar sobre o Palmeiras, com a vitória diante do São Paulo, o Verdão pulou para o terceiro lugar na tabela de classificação. 41 pontos, assim como o Flamengo, leva vantagem nos critérios de desempate. Hoje a liderança é do Botafogo com 46 pontos, o Fortaleza aparece com 45. Só para completar, registrar a enorme confusão pós-partida contra o São Paulo, tudo começa com o Gandula, do Palmeiras, que tirou sarro dos jogadores do São Paulo. Eles sonam para cima, os seguranças precisaram intervir. O Sabino acertou um soco em um historiador do Palmeiras. Houve também registros de troca de socos entre Zé Rafael e Nestor, com o Zé Rafael levando a pior. Bora falar agora sobre o São Paulo, que está na dúvida entre Mário Rui e Alexandro. O Tricolor pretende usar esses últimos dias da janela de transferências para contratar um lateral esquerdo. E as duas possibilidades são internacionais. O Alexandro, 33 anos de idade e jogador da seleção, está livre do contrato com a Juventus. O Mário Rui também, 33 anos de idade. O Mário Rui tem mais dois anos de contrato com o Napoli. É importante contar que o Napoli não conta com o Mário Rui e pretende facilitar a rescisão do contrato. O grande problema é que precisa ser uma operação interessante pro lateral português, que ganha R$ 2 milhões por mês. Você multiplica por 24, o número de meses que ele ainda tem por receber significa bastante dinheiro. São Paulo trata a negociação com o Mário Rui como complicada, apesar de o lateral ter gostado do primeiro contato tricolor. Em relação ao Alexandro, ele desembarca nessa segunda-feira em São Paulo, depois de passar alguns dias mantendo a forma física em Portugal, lá no Portimonense. Os empresários dele também já chegaram. Um está desde sexta-feira, o outro chegou nesse domingo. A ideia do Alexandro é utilizar de reuniões nessa semana para definir seu futuro. Antes de gravar o vídeo, eu conversei com uma pessoa do Departamento de Futebol de São Paulo e perguntei sobre os dois, Mário Rui e Alexandro. E a resposta foi, são jogadores diferentes, mas ambos de alto nível. E as duas negociações bastante complicadas, mas estamos tentando, fecha aspas. Só pra completar sobre o São Paulo, o Patrick, que saiu de ambulância do Clássico, depois de um choque com o Estevam, o meio campista palmeirense fez uma cama de gato e o Patrick caiu de forma bem feia no gramado. Precisou passar por atendimento. Dormiu, inclusive, no Albert Einstein, mas se recupera bem e segue em observação. Hora de falar sobre o Botafogo, quero contar sobre uma oferta gigante, feita por John Textor ao Santos. A ideia é contratar o zagueiro Jair, de só 19 anos de idade, por 12 milhões de dólares. Esse valor equivale a 66 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Jair tem só 11 partidas no time de cima. Na atual temporada, ele havia subido pro profissional na temporada passada, quando fez dois jogos. Ele é tratado como uma das grandes joias do futebol brasileiro, 1,98m de altura. Recentemente, prorrogou seu contrato com o Santos até 2026. O Peixe é dono de 90% dos direitos econômicos. Ainda não há uma resposta do Santos, mas a tendência é que saia negócio. Outra contratação absurdamente cara e positiva do Botafogo, que voltou à liderança do Campeonato Brasileiro, depois de enfiar 4x1 no Flamengo, nesse domingo, no Nilton Santos. Grande atuação do Botafogo. Dava pra imaginar até um placar ainda mais elástico. Com direito a pênalti perdido, várias chances criadas e o goleiro Rossi aparecendo bem. Só pra completar sobre o Botafogo, especulação de que o Arthur Jorge pode ir trabalhar no Al-Rayam, um dos clubes mais poderosos do Catar. O técnico português disse o seguinte, abre aspas, Estou muito feliz aqui. Meu foco é só pensar no Botafogo, fecha aspas. Botafogo que tem 23 partidas, 14 vitórias, 4 empates e 5 derrotas no Brasileiro. Hora de falar sobre o Flamengo, que tenta juntar os cacos depois de uma goleada sonora do Botafogo. E as boas notícias vêm da Arábia Saudita. A primeira delas, Michael, será anunciado em breve como reforço rubro-negro. Contei pra vocês através das minhas redes sociais. Nesse domingo, que ele já havia se despedido dos atletas do Al-Ilau e confirmado que será jogador do Flamengo. Desembarque acontece nas próximas horas pra realização de exames médicos e assinatura do contrato. E aqui vem a segunda boa notícia. Enquanto se despedia dos atletas no vestiário, depois de o Al-Ilau conquistar mais um título agora da Supertaça da Arábia Saudita, o Jorge Jesus conversou com o Michael e prometeu que em breve eles trabalharão juntos. Essa informação é da jornalista Raiza Simplício. Se o Michael vem pro Flamengo pra acertar um contrato relativamente longo e o JJ diz que vai voltar a trabalhar em breve com o Michael, a gente pode entender que o JJ está preparando o seu retorno para o rubro-negro. Técnico português que renovou recentemente seu contrato com o Al-Ilau. Ele tem contrato até junho de 2025. A partir daí fica livre. E lá com o Mucá, trabalho espetacular. Se no Flamengo ele tinha mais títulos do que derrotas, o mesmo segue acontecendo lá no Al-Ilau. Até esse momento, cinco conquistas com apenas quatro derrotas. O trabalho do português é bom pra caramba. Ele seria o meu técnico dos sonhos pra seleção brasileira. Só pra completar, contar uma campanha de torcedores do Flamengo nas redes sociais, pedindo a demissão do Tite. A hashtag Fora Tite foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nas últimas horas desde a derrota por 4x1 contra o Botafogo. A diretoria do Flamengo nem discute tal possibilidade. Entende que o clube acaba de eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil e tem vantagem de 2x0 contra o Bolívar pra partida da próxima quinta-feira com uma lembrança. Além de Gabigol e Pedro Machucatos, o Arrascaeta também saiu contundido do clássico contra o Botafogo. Deve ser mais uma ausência importante. Hora de falar sobre o Vasco, que está perto da contratação de um atacante chileno. Formação absolutamente surpreendente, divulgada pelo jornalista argentino César Luiz Merlo, dá conta de que o Vasco tem negociações avançadas com Jean Menezes. Ele é um atacante de lado de campo, do Chile, 31 anos de idade, pertence ao Toluca. Operação de compra de um milhão e meio de dólares. Nem vive a melhor fase da carreira. A temporada atual, que está só no início, é ruim. São oito jogos sem gol e sem assistência. Mas, na temporada passada, números bem positivos por um Toluca, que já foi campeão mexicano e também da Copa. Última temporada de 39 partidas, 6 gols e mais 9 assistências. A história dele é bem bonita no futebol mexicano. Ele surge no Concepcion, do Chile, e é negociado em 2019 com o Leão do México. Vai bem no México, veste a camisa com o sucesso do Leão, e depois é comprado pelo Toluca. Se o negócio for fechado, trata-se de um jogador que chega com credenciais para ajudar o Cruz Maltino. Vale a lembrança de que o Vasco busca dois reforços. Um zagueiro e um atacante de lado de campo. O Menezes tem tudo para ser esse atacante de lado de campo. Em relação às tratativas com o Maurício Lemos, estou para contar para vocês que a chance desse negócio acontecer é muito pequena para não dizer zero. Lemos está se achando a última bolacha do pacote, feito uma série de exigências, e o Vasco está por desistir da contratação do Uruguai, o que pertence ao Atlético Mineiro. Bora falar agora sobre o Corinthians, que perdeu mais um reforço importante. Eu havia contado para vocês na manhã desse domingo que o lateral esquerdo, Marcos Acunha, da seleção argentina, foi campeão mundial com nossos rivais, estava disposto a jogar no Corinthians. Havia otimismo no timão em relação à contratação desse atleta, que pertence ao Sevilha. Mas River Plate agiu mais rápido e já fechou a contratação do Acunha, que é esperado nessa segunda-feira na Argentina para a realização de exames médicos e assinatura de um contrato de três anos e meio. River recentemente contratou Marcelo Gagliardo para treinar o clube e a volta do Gagliardo, que foi muito vencedor, e a partir daí uma série de reforços também chegaram. River Plate que disputa a Libertadores e tem o sonho de fazer a final dentro de casa. A decisão da Libertadores dessa temporada está marcada para o Monumental de Nunes, que é o estádio do River Plate, até por isso os reforços têm chegado. O Acunha, de 32 anos, resolveria os problemas da lateral esquerda do Corinthians, mas o timão vai ter de pensar em um outro nome. Vale a lembrança da dificuldade que o Corinthians tem encontrado com os principais jogadores. Gonzalo Plata, Facundo Bernal, Coelhar, Alex Arce foram alvo, mas o Corinthians não teve capacidade financeira para contratá-los. Só para completar em relação ao timão, despedida emocionada de José Martínez, volante venezuelano, que deu tchau ao Philadelphia Union nesse final de semana. E deu para perceber que ele tem muito moral por lá. Torcedores, dirigentes e até o técnico do Philadelphia Union descreveram o atleta como alguém super importante na história recente do clube. Dá para dizer que o timão está trazendo alguém de peso, alguém que no clube dele tinha enorme moral por lá. Ah, só para completar, deixa eu repercutir uma informação do Pedro Ramiro, bom jornalista da Rádio Bandeirantes. O Pedro contou que o Idade Casa Blanca do Marrocos tem a intenção de contratar o Giovani. Conversei, antes de gravar esse vídeo, com o Rafael Brandino, que é o empresário do Giovani. Ele disse que não há nenhuma chance de o Giovani ir atuar no Marrocos. É um atleta que tem potencial e interesse de clubes na Europa. Não queimaria a sua transferência para jogar no futebol africano. Quero falar agora sobre o Cruzeiro. Quanto é que a Raposa fatura com a venda de Fabrício Bruno do Flamengo para o futebol francês? Ele vai ser reforço do Rennes. Só para lembrar, o Fabrício Bruno foi formado na base do Cruzeiro. Até por isso, o clube tem direito ao mecanismo de solidariedade. A operação entre Flamengo e Rennes vai gerar na casa dos 12 milhões e meio de euros fixos, ou 75 milhões e meio de reais. Cruzeiro fica com 621 mil euros, ou 3 milhões e 700 mil reais. Cruzeiro volta a ganhar dinheiro com o Fabrício Bruno dois anos depois dele ser negociado do Red Bull Bragantino para o Flamengo. Na oportunidade, Raposa embolsou 3 milhões e 200 mil reais por deter 20% dos direitos econômicos e outros 200 mil reais pelo mecanismo de solidariedade. Fabrício Bruno, formado na base do Cruzeiro, entra na Justiça em 2020 quando o time cai para a Série B exigindo a rescisão do contrato. Ele alegava atraso no pagamento dos salários. Por orientação do Red Bull Bragantino, o Fabrício retira essa ação e ainda aporta 500 mil reais no Cruzeiro para a rescisão do contrato, deixando 20% do valor de uma venda futura. Ah, só para arrematar em relação à Raposa, enfrenta o Vitória nessa segunda-feira e depois o Boca Juniors na quinta. Quero fechar o vídeo para falar sobre o caos no estádio do Galo. Na Arena MRV, Gramado muito criticado foi assim no empate contra o Cuiabá em 1x1. Com um detalhe importante, o Atlético acaba de trocar 60% do seu gramado. A parte mais crítica e em pior condição deu lugar a um gramado do centro de treinamento atleticano. Mas nem isso funcionou. Jogadores do Galo, em especial o Paulinho, foram extremamente críticos. O Paulinho chegou a sugerir que o Atlético jogue fora do seu estádio até que o gramado da Arena MRV tenha condições. O Atlético ainda não tinha projeção, planos para a troca dos outros 40% do gramado. Ele entende que com esse replantio de 60% já terá condição de um gramado melhor. Mas é preciso tempo até que exista um equilíbrio entre o novo e o antigo gramado. Esse nivelamento ainda vai demandar algum tempo. A partida dessa terça-feira contra o São Lourenço está confirmada para a Arena MRV, mas a comissão, o conselho da SAF do Atlético se reúne nessa segunda-feira para debater a possibilidade de transferência do jogo contra o Fluminense que está marcado para o próximo sábado na Arena MRV cogitados entre outros o Mineirão e o Independência estádios onde jogam o Cruzeiro e o América para que a Arena MRV possa melhorar a condição do seu gramado. E você, o que pensa sobre isso? O Atlético o elenco do Atlético está usando o gramado como desculpa ou de fato o campo é bastante ruim e precisa ser criticado? Já usa o espaço para comentário só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau! Tchau!